Gente, eu nem acredito, eu nem acredito que eu vou gravar esse vídeo. Depois de muito tempo, até que enfim, eu vou fazer o tour aqui pelo meu espaço de gravação. Antes de começar esse vídeo, eu só quero falar uma coisa pra você. Se você clicou nesse vídeo só pra assistir o tour do quarto, não é só isso que vai acontecer. Antes, eu vou bater um papo com vocês, contar o que aconteceu, como foi essa mudança, o que deu certo, o que não deu. Até rimou, né? Mas eu sei que tem uma galera que clica só pra ver como que tá, então aqui embaixo, no box de informações, eu vou deixar a minutagem, a partir de qual momento que começa o tour de fato. É o seguinte, pra quem já me acompanha e pra quem tá chegando agora, eu vou explicar basicamente o que aconteceu. Eu tinha um quarto e dentro do meu quarto tinha um outro quarto. É, ficou uma coisa meio, né? E nesse quarto menor era onde eu fazia as minhas gravações, mas era bem pequeno. Até que um quarto aqui de casa ficou vazio e a gente resolveu pegar esse quarto pra fazer o meu estúdio, que hoje tá muito grande, graças a Deus. Quando a gente pegou esse quarto, ele tava, é... na verdade, assim. Ele tinha um carpete, é uma casa mais antiga, a gente mora de aluguel, ele tinha um carpete grandão. Era um carpete marrom. E aí, quando tirou esse carpete, ficou horrível, ficou dividido. Metade do chão era cimento e metade era taco. Quando eu decidi fazer o meu estúdio nesse lugar e eu olhei o chão, eu... já me bateu um desespero. As paredes faziam muito tempo que eu não pintava, tava tudo manchada, tava tipo meio rosa, meio roxo. Então, na minha cabeça, a primeira coisa que eu queria fazer era uniformizar tudo isso. Tanto o teto, as paredes, o chão. Aí a gente resolveu, tipo, limpar. Passar branco em tudo, no teto e nas paredes. Eu falo a gente porque tudo aqui foi feito por duas pessoas, eu e o Gustavo. O Gustavo me ajudou, tipo, 95%. Ele que pintou a parede, o teto, o chão, eu ia fazendo rodapé e reclamando que o joelho tava doendo. Antes, então, da gente passar uma tinta branca boa, a gente foi... Na verdade, eu fui teimosa. Eu mandei foto pro meu avô, eu fui comprar na telhanote. Falei, vô, tem essa tinta, tá na promoção, tava R$89,90 a tinta. Ele falou, essa tinta não presta, não compra. Eu comprei a tinta. A tinta era extremamente aguada, ela manchava, ela não cobria nada. Porque o branco cobriu uma cor, já é difícil, né? Tipo, tava rosa, meio lilás, a gente passou branco. Então a gente já tinha na cabeça que ia dar um pouco mais de trabalho. E aí pegou uma tinta ruim que não dava certo... Ai, gente, foi um pesadelo. Eu lembro que num final de semana, eu e o Gustavo, a gente ficou, tipo, sábado e domingo pintando. Foram cinco, seis mãos de tinta. E o negócio não acontecia, sabe? Na hora que tava secando, até dava certo. Mas ainda tava manchado, não tava branquinho, bonitinho. E aí eu fui lá chorar as pitanga pro meu avô, né? Ele me deu uma lata que ele tinha lá de tinta coral branca. Essa daí é porrita. Então, igualamos a parede. Ficou tudo branquinho, tudo bonitinho, graças a Deus. E aí fomos pro chão. No chão, eu não sabia o que eu ia fazer. Tava muito dividido, muito estranho. De primeiro momento, a gente ia colocar um tapete de um lado e o outro ia ficar só no taco. Aí eu falei, não, vamos pintar. Vamos jogar uma tinta em tudo, tinta de chão mesmo. Tinta que pinta estacionamento, que pinta posto de gasolina. Essa tinta, tinta de chão. Eu escolhi um cinza chumbo, ficou muito bom. Quando eu vi, pronto, a parede e o chão, eu até gravei uns stories pra vocês lá no Instagram. Eu cheguei em casa agora, gente. Resolvi vir compartilhar uma coisa com vocês. Tá fazendo eco. Eu acabei de tomar banho, cheguei pro trabalho, enfim. Antes de dormir, eu falei, não, eu vou lá, eu vou conversar. Eu sei que eu tô um pouco sumida daqui. O meu final de semana foi uma bagunça. Eu tô aqui no quarto onde vai ser, né, o meu escritório, o meu estúdio. Ainda não sei como eu vou chamar isso. Mas tá tudo vazio. Só que é muito louco pra mim, porque a parede tá pronta e o chão tá pronto. E eu já consigo imaginar as coisas aqui. Na verdade, eu nem esperava que o chão ia tá pronto. Hoje eu cheguei do trabalho. E aí o Gustavo falou, amor, eu não tô conseguindo limpar e tal, enfim. Eu abri a porta e, na verdade, ele já tinha limpado. Ele já tinha feito o que a gente combinou. Tá tudo pronto. Ele me ajuda demais nos bastidores, gente. Vocês não têm noção. Ele que fez praticamente tudo. Eu fiz rodapé, esfoliei meu joelho. Esfoliei meu joelho. Mas eu fiz rodapé. Eu queria mesmo dar um oi, conversar um pouco e dizer o quanto eu tô feliz que as coisas estão acontecendo. E, caraca, gente, isso aqui vai virar... Olha minha unha. Ô, gente, isso aqui é a unha de quem passou o final de semana pintando parede. Pra falar bem a verdade pra vocês, eu não sei nem se eu podia ter sentado nesse chão. Mas não aconteceu nada não. Acho que tá seco, tá? Tudo certo. Gente, eu baixei um pouco a luz que eu acho que eu tava muito branca. Passada, então, essa questão da tinta, eu tinha que esperar chegar os móveis. Aí é angustiante, porque eu sou muito ansiosa. O único móvel, móvel que veio pra cá, nesse quarto, foi a penteadeira. Mas eu comprei tapete, comprei mesa, comprei cadeira, comprei estante, gaveteiro, sofá. A primeira coisa que chegou foi o gaveteiro. Aí depois foi a mesa, o sofá, a gente foi encaixando tudo. Depois a gente comprou o tapete. O tapete, eu achei que eu tava fazendo um negócio maior do mundo. Porque eu queria um tapete de pelinho branco. O sofá já era escuro. Na verdade, eu queria rosa. Mas aí, quando eu fui comprar o rosa, eu achei que rosa ia sujar demais. Mas depois eu caí em contradição, porque eu botei tapete branco no quarto inteiro. E aí, né, é claro que suja demais. Eu até tenho uma foto aqui, eu vou postar aí pra vocês verem. Que o quarto tava metade com tapete e metade sem tapete. Eu já tava gostando, já tava achando legal. A cadeira que tá aqui é até uma cadeira antiga minha, que eu jogava um negócio por cima de tão horrorosa que ela era. Aí eu falei pro Gustavo, não, tá faltando alguma coisa. Vamos tacar tapete no quarto inteiro. Fiquei um pouco insegura, porque o tapete é branco. Eu ia colocar no quarto todo. Mas assim, gente, foi a melhor coisa que eu fiz. O quarto ficou lindo, esteticamente é muito melhor. Aí depois eu lembro que chegou a cadeira. Ainda não tava com o tapete todo no quarto. Já tava só a mesa e a cadeira, mas eu já tava gostando muito também. Tem uma outra foto aqui que não tem a estante. A ideia era ficar dessa forma. Eu não tinha pensado em comprar uma estante. Eu já gostava, achei que tava bonito. Mas quando chegou a estante, ficou melhor ainda. A maioria das coisas que eu comprei pra esse quarto foi no site da Mobli. E eu vou contar pra vocês agora, durante o tour. Eu acho que depois disso eu posso mostrar pra vocês então como ficou. Eu queria só fazer esse resumo de início. Mostrar como tava, o que aconteceu. É, enfim. Essa daqui então é a porta de entrada. E eu vou vir pra cá, que é uma parte que tá vazia. É o único lugar que tá sem nada. Tá branquinho. Nessa parede eu gosto de colocar cenário. Aqueles cenários de pano que eu comprei na 25. Eu queria deixar um lugar aqui no cantinho que eu pudesse fazer isso. Então uma parede ficou vazia. E aqui do lado eu tenho as coisas de gravação. Fica exatamente assim, ó. As duas softbox e a câmera ali do lado. É que eu tô com ela na mão, né? Logo do lado eu já tenho a penteadeira. A penteadeira foi o único móvel que veio do outro quarto pra cá. Quem me acompanha um tempinho já sabe, né? Já viu ela várias vezes, o meu celular ali no banquinho. Essa penteadeira eu comprei na Rústica Design faz muito tempo. O site nem existe mais. É um móvel que eu quero trocar sim, mas por enquanto eu tô com ela e tô feliz. Já gastei demais aqui. Eu deixo muita coisa exposta aqui na bancada. Vários produtos, porque as gavetas não são tão grandes. Então a maioria de maquiagem eu deixo na gaveta e os produtos de cabelo, pele, eu deixo aqui em cima. Saindo daqui então, a gente tem essa parede toda branca também. E aí tem um espelho ali no meio. Quando eu pensei nesse espaço, eu queria muito um espelho grande. Que eu pudesse, tipo, mostrar o meu look, conversar com vocês, sentar aqui, mostrar produtos. Sem contar que dá uma ampliada no ambiente. Esse daqui eu ganhei do meu tio. Se não me engano, ele pagou cento e pouquinho. Eu vou tentar deixar tudo pra vocês aí na tela. As informações dos produtos, os preços, porque eu não vou lembrar tudo de cabeça, exatamente. Eu vou saber mais ou menos. E essa parede então, uma parede toda branquinha, eu quero colocar algumas coisas aqui. Logo do ladinho aqui, vindo pra esse lado, tem a minha mesa, essa cortina que vocês me perguntaram tanto. Vou aproveitar e falar do lustre. Eu baixei bem a luz pra vocês conseguirem ver. Ele é um lustre, gente, parece uma flor, meio que uma rosa. É uma bolinha. Quando eu comprei, eu não tinha gostado tanto, porque eu achei que ele era pequeno. E a lâmpada que cabia ali dentro era muito pequena. Então, achei que o ambiente ficou um pouco escuro. Só que, na verdade, era a lâmpada. A gente trocou a lâmpada por uma mais forte. E aí, deu tudo certo. Agora ilumina bonitinho. Eu tenho duas dessa aqui. Então, a cortina é o seguinte, gente. É uma cortina que eu já tinha. Ela é normal, tanto que essa daqui já era do meu quarto antigo. É outra coisa que veio pra cá também. Eu falei que foi só a penteadeira, mas não. A cortina veio também. E aqui é tipo uma cascata de LED. Eles chamam de cortina de LED. Mas é por fora, tá vendo? A cortina não vem com a luz. É uma cortina e a luz que você joga em cima. Aí o Gustavo fez toda uma instalação ali em cima. Vou tentar achar o link dela e deixar aqui embaixo pra vocês. Que eu sei que é uma coisa bem interessante. Que vocês me perguntaram muito ao longo do tempo lá no Instagram. Essa mesa foi muito barata. É o item mais barato que eu tenho aqui. Foi R$167. Eu não esqueço. Ela tava numa promoção. O valor dela é tipo uns R$300 e pouco. Tá vendo que ela não é igualzinha. Ela é bem moderninha. Tem um pé na diagonal. As gavetinhas ali do lado. Aqui em cima eu deixo o quadrinho. Copa. Aí tem um estojo que ficam minhas canetas. Meu notebook. Ali tem uns itens de decoração. Meus balõezinhos de R$50 mil. Agendinha. Eu deixo aqui do lado. Agenda. Post-it. Caneta. Já vou aproveitar então e falar da cadeira. Essa cadeira aqui eu também comprei no site da Mobi. Ela é enorme. Super confortável. Eu gostei bastante porque além dela ser branca, ela tem esses pezinhos prata que combina com o lustre ali em cima. É uns detalhes, né? Mas que fazem a diferença. Eu gostei bastante. Ainda perto da mesa eu tenho esse quadro, gente. Olha que modelo. Eu tinha nessa foto, gente, uns 13, 14 anos. Foi quando eu fiz meu book. Não era nada programado esse quadro aí. O Gustavo achou, achou bonito. Falou, amor, coloca, vai ficar bom, tal, tal, tal. Aí eu coloquei aqui nesse cantinho. Do ladinho ali do quadro, eu tenho a estante que eu tentei. Tem até um urso ali em cima. Esse urso, gente, eu acho que eu ganhei. Eu tinha, tipo, um ano, dois anos de namoro com o Gustavo. A gente tem 10 anos. Essa estante, gente, foi um dos móveis que eu mais gostei. Que eu não me arrependi. Cabe tudo aqui. Eu guardo... Olha isso. Tanto de coisa. Aqui do lado eu tenho um gaveteiro. Esse gaveteiro, gente, me salva. Eu guardo tudo aqui dentro. Secador, chapinha, babyliss, carregador de câmera, fio, extensão. Guardo os produtos que acabam. Por exemplo, ó. Tem uma gaveta aqui, essa terceira, que é os produtos que eu já usei, que acabou tudo. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal já sobre os produtos acabados. Então, assim, eu não sei se eu já faço outro, se eu espero mais. Mas tá vendo? A gaveta já tá lotada. Esse gaveteiro também é da Mobile. Eu paguei uns 200 e pouquinho, 300 reais. Ele não foi tão barato. Mas é muito bom, eu tô apaixonada. E aqui em cima tem três itens de decoração. Essa arvorezinha que eu amo, também é um item que já tinha no outro quarto, eu trouxe pra cá. Essa daqui é uma vela super fofa e cheirosa da Imaginarium. Ali atrás tem um quadrinho. Esse quadrinho tem tudo a ver com o meu trabalho da loja da Gabi, uma amiga que eu fiz aqui no YouTube, que eu tenho um carinho enorme. Eu comprei três quadrinhos e ela me mandou um da loja dela. Outros dois da loja dela são esses daqui. Eles combinam entre si, ó. Ali ele tá tipo rosa, azulzinho, aqui também rosa e azul. Eu coloquei esses quadrinhos em cima aqui do sofazinho. E por fim, gente, o meu sofá, que sei lá, eu acho que é o item que eu mais gosto daqui. Ali do ladinho do sofá tem um banquinho e a bolsa que eu sempre tô usando eu deixo ali em cima. O sofá não foi um item tão barato. Na verdade foi o item mais barato aqui do quarto. Eu paguei 800 e pouco. Ele é azul marinho, no início eu queria rosa, mas aí depois eu queria brincar com as almofadas e eu achei que rosa talvez sujaria muito. E aí acabei pegando esse daqui. Ele tem o pé palito, ele é bem moderninho. As almofadas, gente, eu comprei tudo Leroy Melim. Na verdade, essa daqui, que ela muda, ó. Ela é rosa de um lado. Ai, meu Deus, foca. Ela é rosa de um lado e do outro lado ela é azul. Eu comprei na Zodio, que é Leroy Melim, é uma loja que fica em cima da Leroy Melim. E as outras três tudo lá. Assim como os quadrinhos, eu queria que elas combinassem também entre si e que combinassem com os quadrinhos. Então é tipo tudo uma pegada mais rosinha e azul aqui. E essa daqui é uma visão geral de tudo. A última coisa que eu quero falar pra vocês é sobre o tapete. Ele é um tapete todo de pelinho. Eu comprei um no Mercado Livre e um no Brás. Tem dois tapetes aqui. O primeiro, que é esse que tá mais pra cá, eu comprei por R$200 no Mercado Livre. E o de trás, o Gustavo achou mais barato ainda lá no Brás. Pagou acho que R$120. Outra vantagem desse tapetão no quarto também é que eu consigo esconder os fios por baixo. Por exemplo, a penteadeira tá aqui. Aqui embaixo passa um fio todinho e ali tem uma tomada. Então a gente não fica vendo esse fio, entendeu? A mesma coisa acontece com o fio que desce ali da cortina de LED. A gente deixa aqui. Aqui do lado eu tenho a arvorezinha. Ela tá ligada ali, ó. Mas tá vendo? O fio tá todo escondidinho embaixo do tapete. Esses prendedores aqui, gente, são de LED. Tá vendo? É tipo prendedor de roupa mesmo pra gente colocar foto. Eu preciso colocar na parede ainda, escolher as fotos, pedir pra revelar. Então, como eu não fiz... E eu não sei. Eu preciso escolher essas fotos. Eu sei que vai demorar. Então eu já mostrei assim mesmo. A ideia, na verdade, é que aqui em cima do sofá eu quero colocar aquelas bolinhas de LED mesmo, rosa, branca. Eu já tinha comprado no Mercado Livre, já tinha chegado. Só que acho que 50, 60% veio tudo quebrado. A gente teve que enviar de volta. Então, assim, eu tô nesse processo ainda com essa parte aqui de cima. Mas eu quero colocar umas luzinhas bonitas. Quando apaga a luz, gente, fica a coisa mais linda. A maioria das luzinhas que tem aqui no quarto eu não consigo mostrar tanto pra vocês porque sempre eu tô gravando com softbox, muita iluminação. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Pra mim é muito especial esse vídeo não só por ter um espaço bacana, mas é por ter conseguido fazer isso aqui, sabe? E quando você tem um sonho e um objetivo, independente do tempo que demore, esse lugar demorou bastante. Ó, por exemplo, eu vou só contar pra vocês qual foi a data do meu primeiro arquivo aqui. De quando eu entrei no quarto e ele tava todo bagaçado. Foi em 20 de julho. Eu terminei agora, quase em dezembro. Então, assim, é uma caminhada. Mas foi uma caminhada incrível. Eu tô muito orgulhosa de ter conseguido tudo. E, assim, muitas pessoas me ajudaram. Minha família me ajudou. Mas o meu braço direito, com certeza, foi o Gustavo, o meu noivo, o meu namorado, a pessoa que tá sempre do meu lado, me ajudando. Às vezes ele reclama, mas ele ajuda, gente. Que é impressionante. Se você gostou, então, não esquece de clicar no gostei, deixa seu comentário e se inscreve no canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau!